Olá, estamos de volta com as notícias do Poder Executivo Federal aqui na TVNBR e pela Rede Nacional de Rádio. Continuam na Câmara dos Deputados os pronunciamentos na sessão em que os parlamentares analisam se aceitam ou não a abertura do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Vamos então voltar a falar ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, ainda tem muitos parlamentares para falar, não é isso? Olá, Luciano, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TVNBR. Muitos porque ainda existem 21 partidos que vão se utilizar do direito de falar por uma hora, o que deve fazer com que as sessões nesta sexta-feira aqui na Câmara adentrem a madrugada de sábado. Neste momento é a bancada do Partido Progressista que se está utilizando desse direito de falar por uma hora que pode ser dividido por até cinco parlamentares. Mais cedo, os partidos PMDB, PT e PSDB já se utilizaram desse direito. Lembrando que existem 25 partidos representados na Câmara e todos têm o direito de utilizar um discurso de até uma hora na tribuna opinando sobre o processo de impedimento e essa ordem vai da maior para a menor bancada. Os parlamentares do PT que se posicionaram na tribuna disseram que a presidenta Dilma Rousseff não cometeu crime de responsabilidade, não cometeu um atentado à Constituição e em nenhum momento agiu com uma fé ou com a vontade deliberada de cometer alguns desses crimes. Por exemplo, eles afirmaram que a presidenta Dilma Rousseff não cometeu crime de responsabilidade porque os decretos orçamentários assinados por Dilma Rousseff em 2015 não descumpriram a meta fiscal do ano passado e também porque a presidenta Dilma Rousseff não tem responsabilidade pela execução do plano Safra, que é uma responsabilidade do Banco do Brasil e do Conselho Monetário Nacional junto com o Ministério da Fazenda. São esses órgãos que, na verdade, teriam a responsabilidade pelo atraso no repasse de recursos do Tesouro Nacional para o banco oficial que operacionaliza o plano Safra. E além dos deputados do PT, falamos agora há pouco do deputado Afonso Mota, do PDT, e agora vamos falar um pouco sobre o deputado Chico Alencar, do PSOL, que citou vários motivos para justificar por que o seu partido é contra o processo de impedimento da presidenta Dilma. O impeachment está na Constituição, mas impeachment sem um crime claro, sem dolo de quem o cometeu, o presidente da República, não existe. Então nós temos uma farsa em seis atos, pelo menos. Primeiro, a denúncia feita por advogados ligados ao PSDB, não aceitaram o resultado das urnas de 2014, falando de pedalada fiscal, falando de crédito orçamentário suplementar, que vários governadores e ex-presidentes da República praticaram, e isso nunca foi considerado crime de responsabilidade. Segundo ato da farsa, o presidente réu Eduardo Cunha ter acolhido esse pedido por mera vingança. Aliás, falei hoje para o doutor Miguel Reale Júnior, por coincidência chegamos juntos aqui na casa, hoje às oito da manhã, dizendo, olha, eu tenho citado permanentemente. Ele falou, oh, que surpresa, não sabia. Eu falei, é, eu tenho lembrado que o senhor disse que a aceitação de Cunha do seu pedido de impeachment da presidente Dilma foi uma chantagem explícita. Ele falou, é, mas às vezes ali ele escreveu certo, por linhas tortas, enfim, ficou um pouco sem graça, mas essa é uma realidade que todo mundo sabe que aconteceu. A terceira farsa, na verdade, muito mais do que esse pedido em si, há um conluio de grandes empresários, federações industriais e até do agronegócio, de parte da mídia hegemônica e de parlamentares ultraconservadores da extrema direita, alguns deles saudosistas da ditadura, que resolveram colocar lá um homem mais confiável, que é o vice-presidente. A quarta farsa é exatamente de um vice que sempre posou de constitucionalista, discreto, conspirando abertamente para chegar ao poder. Ele que sempre foi fraco de votos nas eleições para deputado, agora quer as indiretas já. A quinta farsa desse processo é considerar que uma comissão do impeachment e um congresso, que tem centenas de deputados investigados na Lava Jato, possa ser agora a portadora da moralidade pública. Eu tenho visto aqui cenas de cinismo explícito, corrupto bradando contra a corrupção, gente que se diz defensor da lei, apoiando ilegalidades e dizendo que vão renovar a vida política brasileira com os velhos oligarcas de sempre. Enfim, o sexto ato dessa farsa é esse epílogo aqui. Vejam só que fenômenos estamos vendo hoje. O tema que é o mais importante da nossa ordem política, que é a destituição ou não de um presidente eleito, não está mobilizando o plenário. Para o deputado federal João Daniel, a vitória de domingo não vai pertencer à presidenta Dilma Rousseff, mas sim à democracia brasileira. Nós queremos dizer a todos os homens e mulheres que nós venceremos mais uma vez. Não é a presidenta Dilma que vai vencer, quem vai vencer é a democracia, quem vai vencer é a luta contra o ódio, é a luta contra a intolerância, é a luta e a certeza de que os de baixo podem dormir, podem levantar o dia sonhando para ver seu filho indo à universidade, indo à escola, indo à rua fazer manifestação. Nós queremos um país cada vez mais justo. Por isso, nós confiamos que esse plenário dará a vitória, não dará o golpe e as ruas até domingo dirão que o povo brasileiro não está dormindo. Já para o governador do Maranhão, as pedaladas são apenas operações de compensação financeira, um expediente usado por muitos governadores e prefeitos como crédito suplementar. Na verdade, isso é um mero pretexto, porque desde sempre, na execução orçamentária, há esse tipo de remanejamento, há esse tipo de operações de compensação ao longo do ano, que vão se compensando até o cumprimento das metas fixadas. Por isso que há o princípio da anualidade. Então, já há levantamentos que mostram que, diante das carências sociais do país, nós não estamos na Suécia, na Noruega, na Dinamarca, é importante lembrar disso. Nós estamos em um país com muitas emergências e todos os governos, todos os governantes se veem diante de contingências. Por isso mesmo que as leis orçamentárias, as leis de diretrizes orçamentárias, autorizam esse tipo de mecanismo. Do que mesmo a presidenta Dilma é acusada? De ter feito operações de compensação mês a mês dos bancos com tesouro. Mas qual foi o resultante dessa operação? Segundo, houve decretos, decretos que supostamente violariam a meta fiscal. Depois, o próprio Congresso reviu a meta fiscal. Então, ao fim do exercício, ao fim da execução orçamentária, a meta fiscal foi cumprida. Então, nós estamos diante de um absurdo. O suposto impeachment sem nenhum crime. Isso não tem pé nem cabeça. E é esse o argumento que nós temos apresentado. E tenho certeza que a maioria da Câmara dos Deputados, do Senado, do Congresso, vão levar em conta isso daqui até o domingo. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, foi o primeiro a defender hoje, no plenário da Câmara, a rejeição do pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. O titular da AGU afirma que a ausência de motivos jurídicos configura atentado à Constituição e torna o processo ilegítimo. É por isso que o impeachment é uma medida excepcionalíssima. Só pode ocorrer diante dos fatos graves, dolosos, que atentem contra princípios constitucionais estreitos, meras operações contábeis, aceitas e feitas por todos os governos, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, respaldadas pelos tribunais de contas, aceitas por grande parte dos juristas, apoiadas pelos órgãos técnicos do próprio governo, por funcionários de carreira, ser utilizada como impeachment. Senhores deputados, senhoras deputadas, me permitam utilizar uma palavra que não é jurídica, mas vem da ciência política. Isto é golpe! Na ciência política, a ruptura institucional feita, a revelia das normas em vigor, e sem uma mudança das classes ou dos estamentos, é chamado golpe. No mundo do direito, talvez nós sejamos um pouco mais sofisticados e mais brandos na formulação da linguagem. Diremos, é uma ruptura institucional, é uma ofensa à Constituição, é, na verdade, uma situação ilegítima. Podemos dizer efetivamente o nome que quiser, mas para que o povo entenda, isto é uma destituição de uma presidente eleita pelo povo. É uma subtração do direito ao voto das pessoas. E por isso eu lembrei a frase de Ulisses Guimarães, em que ele fala, quando que se suprime o voto, se perde a liberdade. O povo é colocado na periferia da história. Se eventualmente o parlamento aprovar um impeachment nestas condições, o povo terá sido colocado na periferia da história. E a história jamais perdoará aqueles que romperam com a democracia criada em 1988. Jamais! E a presidenta Dilma Rousseff recebeu agora há pouco, no Palácio do Planalto, o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro. A entidade reúne representação de todos os países das Américas. E o dirigente já declarou preocupação com o processo de impedimento em curso na Câmara dos Deputados. Almagro também lembra que a presidenta Dilma não é acusada de nenhum crime. Nós ficamos por aqui, voltamos logo mais às seis da tarde com outras notícias. Acompanhe as novidades do Executivo Federal, também nas nossas redes sociais e pela Rede Nacional de Rádios. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!